Eles queriam o mundo só de azul Só de azul, só de azul, só de azul Eles queriam, e como eles queriam Eles queriam que fôssemos apenas Objeto sexual, objeto profissional E eles queriam, e como eles queriam Mas o poder que vem do alto Não planejou assim E nós crescemos, nos espalhamos E aqui vamos nós, caminhando Em cada esquina Em cada praça, nos becos da cidade Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós, cantando reggae Aleluia já Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós, cantando reggae Aleluia já Mas o poder que vem do alto Não planejou Não planejou assim Aleluia já Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós, cantando reggae Aleluia já Esqueciando reggae Mas o poder que vem do alto Essa DVD não pode ser Em cada praça Se comando reggae Se comando reggae Música